Públicos de Caruaru já está disponível. A lei que instituiu o benefício foi sancionada em julho pelo prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro. Sobre esse assunto a gente chama ao vivo Ana Rebeca Passos. Ana, então, né, bom dia. Onde os servidores podem solicitar esse valor? Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade Simples, tá? O servidor municipal dentro da sua secretaria, na secretaria que ele trabalha, que ele é lotado, ele deve procurar, tá? Os responsáveis pra poder realizar o cadastro e aí ter acesso a esse cartão. Tudo é responsável, a secretaria é responsável por entregar esse cartão a esse servidor. Bom, e pra esclarecer um pouco mais sobre esse tema, porque a gente já vinha falando, né, sobre o Vale Transporte Servidor há um tempo e ele estava disponível, né, enfim, em andamento, a lei foi aprovada, vai ser curcheado tudo agora pelo município, o valor da passagem. Mas o cadastro desse cartão é a novidade, tá bom? Porque as secretarias estão cadastrando os seus servidores e quem já foi cadastrado e quem já recebeu o cartão já pode começar a utilizar o transporte público com esse novo Vale Transporte Servidor. A gente acompanha agora o nosso bate-papo com o advogado da ITPC, Paulo Arthur Monteiro, que esclarece um pouco mais sobre esse assunto. Acompanhe. E a gente conversa agora com o advogado da ITPC, Paulo Arthur Monteiro. Doutor Paulo, em relação ao cartão, não é, o Vale Servidor, ele já está funcionando em Caruaru, mas o que que estava faltando? Bom dia. Bom dia da Rebeca, bom dia de ouvir sua rádio cidade. É, a gente teve aí, o município de Caruaru, ele teve em junho, né, aprovado aí pela Câmara e sancionado pelo prefeito, uma lei que é a 6881, de 3 de junho, em que ela instituiu o Vale Transporte Servidor. Por quê? Porque antes o servidor, ele tinha um benefício em que ele arcava com 50% do valor da tarifa. E a partir dessa lei, o município passou a arcar integralmente com os custos e o deslocamento do trabalhador municipal, ou seja, do servidor público de casa para o trabalho, tá, até aqueles servidores que ganham dois salários mínimos. Mas havia necessidade de regulamentação desse novo benefício para os servidores públicos municipais. E com isso, veio a edição do decreto 107, de 30 de junho de 2022. Esse decreto, Ana Rebeca e Ouvinte, ele, de forma bem objetiva, ele colocava os requisitos para que os servidores públicos municipais, os empregados públicos municipais, teriam que se cadastrar para recebimento desse cartão, para fazer o uso desse benefício. E aí, houve todo um tempo para fazer a divulgação para todos os servidores municipais, fazer o cadastramento junto ao respectivo órgão, departamento pessoal de cada órgão ao qual esse servidor estava vinculado, e até no caso, onde não havia esses órgãos, a Secretaria da Administração do município. E FIDOC coincidiu também com a falta no mercado do chip. O chip é aquele componente que entrega o cartão inteligente, o cartão que dá acesso ao sistema do cartão leva, como em outros sistemas, como vem em Recife e em outras praças. Então, o que ocorreu? Essa falta também desse chip, aliado a esse cadastramento necessário dos servidores, fez com que apenas agora esses servidores estivessem aí em pleno uso desse benefício importante no município de Caruaru. No caso, eles já estão de posse desse cartão, que é repassado pelas suas secretarias, não é isso? Todo o custo também é por meio do município, é dessa forma? Exato, Ana. Então, a secretaria, a respectiva secretaria com a qual esse servidor estava vinculado, lotado, ela procedeu o cadastro, análise da documentação e, logicamente, a entrega do cartão com os créditos e lhe dá acesso ao sistema de transporte público coletivo de passageiros, agora com custos arcados pelos cofres municipais. Muito bem. Em relação também ao cadastro, não é isso, Paulo? O servidor não precisa se preocupar ou as suas secretarias é quem resolve isso? Exato, Ana. Na regulamentação, ou seja, o que definiu o formato de acesso a esse benefício, que esse decreto, que eu acabei de falar, ele já identifica que é responsabilidade da respectiva secretaria, a qual o servidor ou o empregado está lotado, ou até na ausência desse departamento pessoal, a secretaria de administração do município, em que ele comparece com fotocópia da Cédula de Vendidade, do CPF, a fotocópia, quando for, do representante legal, comprovante de residência em seu nome ou de representante legal, quando for o caso, fotocópia do último contra-cheque, e o termo de aceite, que é o mais importante, onde ele vai estar assinando, requerendo, na condição de beneficiário, desse benefício ao servidor implantado no município de Caruaru. Ok. Rolardo Monteiro, advogado da ITPC. Muito obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando, né, caso o servidor público municipal tenha alguma dúvida em relação a isso. vocês estão à disposição, né? Pois bem, Ana Rebeca, a gente segue totalmente à disposição, né, dos seus ouvintes, da Rádio Cidade, levando informação de forma mais clara e precisa, especialmente, nesse caso, aos servidores públicos municipais. E eu que agradeço a oportunidade de desmistificar aí o que é complexo para os seus ouvintes. Obrigada. A nossa conversa com o advogado Paulo Arthur Monteiro, ele que é advogado da ITPC, que é a associação que representa as empresas de ônibus aqui na cidade de Caruaru. Gente, só reforçando, a adesão do servidor municipal ao benefício do Vale Transporte é opcional, tá? Mas é importante esclarecer que esse novo cartão, ele é cocheado, totalmente cocheado agora, aos 100% pelo município, pelos cofres públicos. Antes, o servidor tinha apenas o benefício da meia-tarifa e agora ele vai poder circular tranquilamente sem ter nada descontado na sua folha de pagamento, né? O município é quem está cocheando e é um benefício muito bacana, não é isso, Renata? Para que o servidor possa circular pela cidade, ir e vir, trabalho para casa com um benefício garantido por lei. Renata. Obrigada, Ana. Uma grande conquista aí para a categoria dos servidores públicos municipais.